E aí galera, beleza? Tintotutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Bom pessoal, hoje é um vídeo muito feliz, pois depois de muitos testes, depois de muitos usuários receberem a atualização, finalmente o YouTube escuro foi lançado oficialmente dentro do aplicativo oficial do YouTube. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode ativar, beleza? Bom pessoal, então o primeiro passo é você ir na Google Play, pesquisar pelo YouTube e verificar se não há nenhuma atualização pra você fazer. Se houver, atualize o teu aplicativo. Depois, clique no botão abrir. E aí, ao abrir o aplicativo, você vai tocar no ícone do teu canal. Depois, vai vir aqui até configurações. Em seguida, vai tocar aqui em gerais. E aqui então note que nós já teremos uma opção chamada tema escuro. Ative o tema escuro em todo o aplicativo. Só você ativar essa chavezinha. E pronto, pode voltar aqui. Agora pessoal, é só curtir o visual do YouTube escuro aí no seu celular. Dá uma olhada aí como é bacana, como é legal, tá? Ficou muito bonito. Eu particularmente vou utilizar no meu smartphone, pois ficou extremamente bacana. Olha aí, ó. Então como vocês viram, não tem segredo. Atualize o teu aplicativo, vai até as configurações gerais e ativa o tema escuro. Beleza? Então esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Muita gente recebeu esse recurso antes, mas muita gente ainda estava aguardando. E eu era um destes que estava aguardando a nova função sair. E liberou pra todo mundo. Já deixa o seu gostei aqui embaixo. Esse foi mais um vídeo do canal. Um forte abraço a todos. Veja os vídeos recomendados na tela. Se inscreve aí embaixo. Valeu, tchau, tchau.